E a Saveiro chega à linha 2023, conheça aqui neste vídeo as versões oferecidas, equipamentos por versão e o preço atualizado. E a versão topo de linha da Saveiro 2023, que é a versão Cross, chega custando R$ 118.280,00. Mais caro que a Fiat Strada Vulcano com câmbio automático do tipo CVT que tem preço sugerido a partir de R$ 115.000,00. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. E a Saveiro Cross só vem equipada com esse câmbio manual de 5 velocidades em todas as versões, associado a um motor aspirado 1.6 de 116 cv. E a Saveiro Cross entrega dois airbags, controle de estabilidade de tração e assistente de partida em rampa, além de rodas aro 15 polegadas com pneus de uso misto. Direção hidráulica, central multimídia com câmera de ré e bancos com revestimento em couro. E abaixo dela temos essa versão aqui, a Trendline Cabine Simples, que custa R$ 92.500,00, que entrega somente dois airbags, não tem controle de estabilidade de tração nem assistente de partida em rampa. Rodas de aço de série, aro 15 polegadas com calota. E esta versão entrega ar-condicionado e direção hidráulica. E se você quiser deixar ela mais interessante, tem que adicionar o pacote como opcional Trend Conforto. Adicionando mais de R$ 8.000,00 no preço, aí ela vai passar dos R$ 100.000,00, confira os itens aqui na tela. Também oferecido na versão robuste, cabine dupla destinada para o trabalho, que vem com preço sugerido de R$ 104.500,00 aproximado. E esta versão perde as pinturas nos para-choques dianteiros e traseiros, retrovisores e maçanetas são em preto fosco sem pintura, vem somente com dois airbags, não tem controle de estabilidade, nem de tração e nem o assistente de partida em rampa. E também não conta com sistema de som de série. E a robuste cabine simples, versão de entrada, custa R$ 86.720,00, que oferece os mesmos equipamentos da versão cabine dupla, sendo dois airbags, freios com BCBD, ar-condicionado e direção hidráulica. Não conta com controle de estabilidade, nem assistente de partida em rampa. E de série também não conta com nenhum sistema de som. E convido você para assistir este vídeo aqui, toda a linha da Estrada 2022 com preço e versões atualizado. É só clicar aqui na tela acima. E se gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, aqui você fica sabendo de todas as novidades automotivas com vídeos curtos e objetivos, com três vídeos novos por semana.